Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer uma simples pergunta para vocês. Vocês ganham um aluno por mês. Por favor. O microfone para ela. A China. Tem que ter outro microfone. Não veio. Não deu problema, Naná. Mas o que é que o sonho tem? Menina, eu queria quando eu falasse isso aí. Eu sou muito mais sonho. Você gosta do trabalho? Mas você acostuma assim. Tem que sair. Tem que tirar uma coisa. E vou tirar uma coisa assim. Boa tarde aí. Boa tarde. Boa tarde.